Música Ah, que bom, meu irmão A má notícia, obviamente, é que ela só começa no outono Você não se importa de ficar por aqui, né? É, não sei Valeu Beleza Vamos pelo mato Já que esse carro aqui no asfalto no prédio está muito Quando for seguro, dê bem a volta e retorne Não Nada, isso é pra quê? Recalculando a roda Pra quê? Retornar Vamos explorar É que o mundo não é mundo aberto? Dê bem a volta e retorne Não, vamos por aqui Nossa senhora Vamos lá Dá pra botar por fora pra você ver Ó Ó Boa Ó O que é isso aqui? Dá pra ultrapassar não? Dá não? Ainda bateu em mim O que é isso? O que é isso? É 100 metros, curva à esquerda Aqui eu também não posso não? Ah não, aqui eu... Festival Emocionei até Boa, cheguei Você não vai acreditar Os produtores do filme Compraram uma casa pra usar como set Mas quando a filmagem acabou Eles saíram de lá Eu falei com eles E adivinha só Falaram que você pode ficar com a casa de graça Como agradecimento pelo seu trabalho no filme Boa Muito obrigado Comprar por zero C-R Excelente Bom, já que essa é por conta da produtora de cinema Fiquem com as chaves Tá bom No mínimo Dá pra guardar suas roupas aqui Seu guarda-roupa é como um mapa de sua carreira Quanto mais você conquistar por aí Mais roupas ganhará em troca Tá bom Tô vendo que você já era famoso Antes de vir pro Horizon Reino Unido Então pedi umas roupas exclusivas Pra te agradecer Ah Beleza Beleza Deixa eu ver Deixa eu ver Vou querer essa branquinha aqui Não, vou continuar com o pudim Isso aqui Beleza Isso aqui a gente conhece ali E a pernota Vou botar um DINCH Não Isso aí, beleza É Isso aí O chapéu não Ó, custa um pouco Aí também não 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 Também não tem, né Vai com o quê? Meu Deus do céu Não Com toda certeza não 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 Dança bem não Não pode confiar nos outros não Vou botar esse aqui pra se exibir Isso aí Aí eu vou botar o outro pra vitória Beleza Orgulho de outono Mas já Boa 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 Veja quem chegou Para a temporada de outono Falta isso aqui Pra você se classificar Para a próxima rodada Da série de corridas Na terra Volte para a Turnhose. Fica completamente diferente no outono. Beleza. Aqui é onde eu estou com a chave. Já estamos em outono. Vamos fazer essa corrida aí. Olá, Xavier. Adicionamos mais algumas estações ao seu rádio. Se você gosta de Drum & Bass, sintonize a Hospital Records. E se você gosta de algo bem mais calmo, a Timeless FM está de volta com a TV. Com uma dose generosa de música clássica. Beleza. Curva à direita. Me deixando para cá, né? Isso aí. Mas já está se exibindo? Eu vi. O Tim agora está todo sereré. Bem, provavelmente eu devia te dizer que a lama vai estar realmente escorregadia por causa dessa chuva toda que tem caído esses dias. Uma trilotagem totalmente diferente. Você está ganhando com facilidade e agora os privatas mais difíceis querem desafiá-lo. Querem elevar a dificuldade de mediano para expediente receber 15% de crédito a mais? Quero. Vamos ver que bicho vai dar. Vamos ver que bicho vai dar. Na chuva? Vamos lá. Olha o BR, cara. O carrinho do BR. Look. Vá. Bora? Bora, bora, bora. Bora. Caraca, esse tá mais difícil Mas tá bem legal Tá bem legal Fecha ele Tá aqui ainda Tô ouvindo o barulho dele Corre rapaz Sai, freia aí também Vamos lá Esses caras freiam muito Não precisa frear isso tudo não Ó que carrinho maneiro Fechadinho Agora cruzei eles Boa garoto Boa meu menino Ó O pudim manda muito Nossa senhora Ó o cara Ó o cara Aparelhou comigo Cadê ele? Agora tá lá atrás Bolsão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa E aí agora Oi 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 Beleza, beleza, beleza Muito tranquilo Tá mais difícil Mas foi tranquilo o final Muito bom hein O autônomo só melhorou mais ainda Que pilotagem Ah Ah Beleza Olá O novato mais influente Para competir na próxima exibição Quer que seja você Claro E convença A Beck me diz Você está na segunda rodada Da série de corridas de estrada Aham Um contra todos Este é O eliminador E o Joel diz O que é isso? O cara chamado Mike Steele Querendo falar com você Sobre dublê Falando nisso O Jay está procurando O nosso próximo herói das proezas Beleza E o Alex disse Que está tudo pronto Para começar a segunda rodada Das corridas na terra Mas ele está querendo Continuar a série de cross country Rapaz Bem O que está esperando? O que eu estou esperando, né? Cheio de corrida? E isso aí Por que está em inglês? Você está doido, cara Eu sou brasileiro Eu e Mano em inglês Que is Placa de perigo Alguma coisa Que eu não sei o que é Então, espera aí Estou ali O que eu faço? Olha isso aqui Piloto de proezas Oi De novo você? A área já está aberta Venha dar uma olhada Se você preferir Posso mandar o catálogo Para a sua casa Não Quer me fazer gastar dinheiro? Está doida? Sou pobre Sim Com o carro todo lascado Solo Parece que o catálogo Vamos lá Vamos ver qual é a próxima proeza Olha quem está aqui Pronto para o botão de verdade Se eu vim, né, meu senhor Se eu não quisesse Eu não estaria aqui Já não gostei de você Vai lá conhecer a unidade De dubleza em Southmost E não faça eles ficarem Esperando muito, hein Ah Manda em outro Opa Cheguei Aqui estamos Vou dar os detalhes finais Antes de você ir Tá Que isso? Nenhum jato ou salto Desta vez Só uma linda pilotagem Em alta velocidade Pela costa Que isso? Acho que é tudo O mesmo filme Não sei direito Nem li o roteiro Caraca Você vai pilotar Isso O que eu posso dizer Às vezes o trabalho Tem seus benefícios Caraca Ah Já ia falar Se não tiver por dentro É feio Vai Que isso, cara Que lindo, cara Esse carro Eu sei, meu Eu sou fã de Fórmula 1 Acho que eu não sei De onde está esse carro Caraca Cara Esse carro É muito show Que show Beleza Oh Mas o barulho Não era assim não Não é possível Será que o barulho Era assim? Ó A velocidade Disso, cara Não bate não, hein Não bate não Que maneiro, cara Esse carro Segue em frente Até o farol Então Velocidade de reta Aí vamos nós Beleza Segue em frente Até o farol Mas tem um carro ali Cara É Não sou mais eu Não Lindo A tomada Eu quero dizer O carro O cenário E todo esse efeito 1.38 A sua pilotagem Até que foi Decente também Foi três estrelas Eu sou babaca Sou eu, rapaz Sou eu Caraca Que carro Cara Que maneiro Que ligeiro Esse carro Vamos aí Ver pra onde Que eu vou agora Não ia rolar não Pra cá Não tem nada embaixo Pra cá Derrubando o ar Estourando o muro Tudo certo Você pode disputar Qualquer evento No modo cooperação Ou PVP Com os pilotos Que convidar Da sua sessão Ah Beleza Olá Xavier Oi Vamos dar uma olhada No projeto do Horizon Eu deixava Nosso antigo Chefe do festival Brincar com ele Na Austrália Mas não aqui Então Preciso ver Se temos Algum talento Novo nos projetos Quero ver não Vamos lá Pra cá Só tem esse carro Vamos ver O que eu vou fazer Só esse modelo Vamos lá Acho que a folhinha De outono Vamos lá Vamos lá O Miguel Aí Nossa 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 O cara Aí Sai roda presa Roda presa É meio Do mundo Caramba Ó Que isso É o mar Tinha muita água Ali rapaz Oh 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 Zanzando Muito Caraca E aqui Ó Ó Nossa Pensei que fosse Cair em cima Deixe Ó Tá aqui Você freia isso tudo Meu amigo Precisa disso tudo Não Fica freando Toda hora Ó As galinhas Primeiro Consegui chegar Na liderança Aqui no final Vai Bati Sempre dando aquela Encostadinha Com o pumbum Do carro Boa Garoto Ó Que isso Desbloqueado Vamos pra mais um sorteio E aí Ah Fala sério Porque eu coloquei um short Como você vai ficar bem vestido Assim Pode ir para casa Se trocar Se quiser Ah Deixa que ser falsa Moleque Que mané Trocar Shortinho Que isso Sou homem Ótima notícia Encontrei um piloto Para o nosso primeiro evento De exibição Um novato É verdade Sem garantias Mas muito habilidoso Com muito potencial Acho que ele vai fazer Uma corrida Inesquecível Então Você tá ocupado Agora Eu tô ocupado Minha senhora Então é isso aí galera Esse vídeo vai ficando por aqui Valeu Tchau